O Toro Folhas caídas Com o sangue deles pintou Voltou no Folhas caídas Com o sangue deles pintou Folhas tão cedo nas cidas Pobres folhas maus vividas Um vento louco elevou Folhas tão cedo nas cidas Pobres folhas maus vividas Um vento louco elevou Nasceram na primavera Pelas deuses da cor da esperança Nasceram na primavera Pelas deuses da cor da esperança Sonhar uma quimera Serem como as folhas da era De saudade e de lembrança Sonhar uma quimera Serem como as folhas da era De saudade e de lembrança Mas chega o verão O calor E as folhas verdes estão belas Mas chega o verão O calor E as folhas verdes estão belas Vão perdendo o seu frescor Presentem a sua dor Ficam tristes amarelas Vão perdendo o seu frescor Presentem a sua dor Ficam tristes amarelas Ao inverno não chegaram Vão curtas suas vidas Ao inverno não chegaram Vão curtas suas vidas Ao inverno não chegaram Vão curtas suas vidas Pintaram Entre os loucos As levaram O túno Folhas caídas De cor do sangue As pintaram Entre os loucos As levaram O túno Folhas caídas As leock As leas caídas As leas caídas